Nosso convidado é campeão mundial de futebol, de Danone e de resenha. Pô Danilo, é um prazer estar aqui no seu programa, sou muito teu fã e além de campeão mundial também sou campeão do Interclasses. Fui campeão também de um torneio de pênalti e fora os gols que eu tenho na carreira, né? Você já fingiu lesão para não entrar em campo? Sim, meti lesão uma vez que o time adversário era muito fraco. Aí não ia dar graça, né? Se eu entrasse para jogar, se eu já bagunço jogo difícil, tu imagina em jogo fácil, né? Aí para facilitar para os caras, aí eu meti uma lesão na postera e acabei ficando de fora desse jogo aí.